Estou entrando ao vivo, estou posicionando o celular, arrumando a iluminação, porque hoje a live vai ser diferente pessoal, a live vai ser diferente, hoje nós vamos fazer uma deixa eu dar mais uma arrumadinha aqui, isso aqui, acho que ficou bom, aí, nós vamos fazer uma live como as primeiras que eu fiz, com a companhia luxuosa da louça para lavar, enquanto a gente fala de política, a gente esfrega uma louça, porque são tarefas domésticas que cabem a qualquer um de nós, então primeiro guardar a louça, esvazer o escorredor, para a gente começar a falar, mas no título da live, vou sair de cena aí, mas estou ligado, como vocês já devem ter visto aí no título da live, é Lula vai falar, Lula vai falar, E aí, esse vai ser um pouco da tônica desse boa tarde, desse boa tarde Ian de hoje, boa tarde Ian, boa tarde todo mundo que está assistindo, que está entrando, já temos aí, vou pedir o joinha para o áudio, para o vídeo, para a gente começar o nosso bate-papo, um bate-papo rápido sobre esta temática que tem permeado aí as nossas discussões nos últimos dias. Esse negócio do Lula falar, não falar, já virou uma novela, uma celeuma que parece que não vai ter fim, né? E agora parece que finalmente o judiciário brasileiro reconhece o direito de Lula falar, é o que eles temiam, é o que eles temem, o que eles temem é que Lula fale, e aí fica no marco, o que Lula vai falar? O que ele tem a dizer? Parece-me que ele tem muito a dizer, parece-me que ele tem muito a dizer sobre toda essa situação a que ele foi submetido por um judiciário completamente, e aí abre aspas, porque não é todo o judiciário, né? Por uma parte do judiciário que não está preocupado com a justiça, que não está preocupado com a justiça, que não está preocupado em observar a Constituição brasileira, não está preocupado em cumprir o verdadeiro papel do STF, do judiciário, que é garantir o cumprimento da Constituição. É o principal objetivo do judiciário. E o Lula tem muito a dizer. Ele tem muito a dizer. Sabe por que o Lula tem muito a dizer? Porque o Lula, nos depoimentos para Lava Jato, tanto para o Sérgio Moro, como para a Gabriela Hart, dentro daquilo que foi possível, com as limitações da truculência desses dois juízes, que não são juízes, são inquisidores, eles fizeram o papel de acusadores. Eles não estão lá para acusar o Lula. Eles estão lá para julgar o Lula. Quem acusa é o Ministério Público. Regra básica, simples, né? Então, basicamente, ele tem muito para dizer. Com todas aquelas limitações, ele já disse muito de sua indignação, da completa ausência de provas dos seus processos. Mas antes, galera, para aumentar um pouco a audiência, vocês podiam fazer, curtir e compartilhar a live lá, para a gente seguir no nosso bate-papo aqui, para mais gente debater comigo aqui. Vamos comentar os... fazer comentário, dizer de onde veio, de onde vem, de onde é, para a gente ir fazendo um bate-bola, fazendo um bate-bola da melhor maneira possível. Trocar ideia, né? O Lewandowski reanalisou o processo que foi pedido antes da eleição ainda, né? E agora ele determinou, determinou ao Toffoli que autorize de vez. as entrevistas, né? E aí, galera, eu tenho para mim que vai dar ruim isso, porque o Lula tem muito a dizer. E agora, como o próprio Lewandowski levantou no seu parecer, na sua determinação, na sua ordem, não há mais o perigo do período eleitoral. O Lula não influencia mais nada. Então, esgotou a argumentação dada no indeferimento que o próprio Toffoli fez anteriormente. Então, agora não tem mais. Então, Lula é... terá direito de falar como qualquer outro preso tem direito. Isso está garantido nos direitos... deveria estar, né? Garantido nos direitos humanos também, de Lula. Pessoal, ó, tô lavando louça mesmo, ó. Buxinha. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá meio de caidinho, né? Então, Beramar faz entrevista. Marcola faz entrevista. Esses malandros aí que estão presos, condenados em prisões de altíssima segurança, dão entrevistas. Só o Lula que não podia? Porque o Lula influenciaria o resultado da eleição. Mas, claro que influenciaria. Lógico, é óbvio que influenciaria. O Lula é o maior catalisador de votos do universo. E aí fizeram essa arbitrariedade. Agora, não tendo mais perigo, né? Não tem mais perigo do Bolsonaro perder a eleição. Aí, o Lewandowski, acovardadamente, vou falar, pra mim, o Lewandowski é como o Moro, ou como o Gilmar, não tem diferença. Porque ele assistiu, né? Quem não lembra? Ele assistiu placidamente, placidamente, como quem não tem nada a ver com o processo, o impeachment, o golpe contra a Dilma e contra a democracia brasileira. Pra mim, aquele dia, Lewandowski perdeu a credibilidade. Não sei o que ele podia fazer. Não sei o que ele podia fazer. Mas o fato dele ter assistido aquilo, placidamente, e depois ainda dado declarações da legalidade do processo, do rito processual do golpe, do rito processual previsto na Constituição, Então, aí agora, depois que passa a eleição, ele vem com essa do Lula falar, que falha. Mas mais importante do que o Lula falar, galera, não viu um comentário aí ainda, hein? Nem um joinha, pra saber do áudio, do vídeo, pra ver coraçãozinho, coração... Peraí, que tá... Ah, tá escondido aqui, ó. Peraí. Agora acho que eu vou ver. Beleza. Já curtiram? Já compartilharam? Então vamos lá. Então agora o Lula vai falar pro Florestan Fernandes. E a partir daí, pra quem mais quiser fazer entrevista com ele. Eu espero que o Lula dê todas essas entrevistas agora, a partir de hoje. A partir de hoje, Maria da Penha Lopes. Bom dia, Maria. Você foi a primeira a comentar, você vai ganhar um prêmio. Você vai ganhar um passeio de balão pelo Vale do Jequitinhonha, no oferecimento dos biscoitos da vovó. Tá bom? Brincadeira, Maria. Mas bem-vinda. Bem-vinda à nossa live. Comentários são todos muito bem-vindos. Como a nossa audiência não é grande ainda, a gente pode ler tudo. Tudo que aparecer aí, a gente vai ler cumprimentado. De onde você é, Maria? Conta pra mim. Então vejam. A partir de hoje, eu espero, eu não quero criar falsas expectativas. Longe de mim, ó. Louça, prato, lava a louça. Eu não quero criar falsas expectativas de acreditar que o Lula vai sair da prisão hoje com habeas corpus, ou prisão domiciliar, vanja, é isso mesmo, vanja trindade, boa tarde, já compartilhei, obrigado, vanja, seja bem-vinda. Então eu quero acreditar, mesmo sem criar falsas expectativas, que o Lula sai hoje. Ou por prisão domiciliar, ou com HC, né, pra responder em liberdade, não sei. Não importa, eu quero que, eu quero muito, eu quero acreditar, mesmo sem criar muita expectativa, que ele vai sair. E aí, quando ele sair, nós não vamos precisar mais dessa decisão do Lewandowski. Eu acho até que o Lewandowski, a gente pode fazer algumas análises dessa decisão dele agora, né. Ou ele realmente acredita que o Lula não tem mais nenhuma influência no cenário político, pra mim, uma análise inocente, quase infantil, né. Ou ele já tá sabendo das articulações do próprio STF, da segunda turma, que julga o habeas corpus hoje, e sabe que, por exemplo, né, só fazendo a teoria da guerra híbrida, né, ele sabe que o Lula não será libertado. E aí, como prêmio de consolação, ele concede direito de entrevistas. Não sei se é isso. Mas, enfim, se o Lula for libertado hoje, essa decisão, ela fica nula, fica nula, completamente nula, porque o Lula vai poder dar entrevistas quantas ele quiser, pra quem ele quiser, o tempo que ele quiser e ele tiver com disposição. E aí, gente, e aí nós vamos combinar. Aí, pra mim, tem um erro do Lewandowski, se for essa análise dele, que ele não representa mais perigo no cenário político, esse é um erro tosco. Porque o Lula, preso, ele tem feito o que ele tem feito. Ele tem pautado... Boa tarde, Nicolá. Ele tem pautado a mídia brasileira. A mídia não consegue esquecer de Lula por um minuto sequer. Por um minuto sequer. Todo dia, se você olhar os portais, tem notícia do Lula. Lula tá preso há quase oito meses e não sai dos noticiários. O tempo todo. Sabe por quê que não sai dos noticiários? Por vários motivos, mas vamos citar só dois. Sueli Antônia Gonçalves. Que saudades do Lula. Também tô, Sueli? Então, vamos citar só dois. Um ou dois? Primeiro, ele é inocente. Então, é preciso reforçar uma culpa que não existe. Então, a mídia vai bater nessa tecla, vai bater nessa tecla, vai bater nessa tecla. Outra explicação que, pra mim, é a mais viável pra mídia falar tanto do Lula assim. Ninguém vende mais jornais do que Lula. Ninguém vende mais jornais, ninguém vende mais revistas, ninguém dá mais views em postagens e matérias nos portais virtuais do que Lula. Qualquer assunto vinculado a Lula, a Lula é ibope certo. Ibope certo. Tá? Então, mesmo preso, Lula tá fazendo o que tá fazendo. Incomunicável, arbitrário, preso, sem direito a falar com ninguém, a não ser nas segundas vezes as visitas. Então, imagina ele podendo falar livre, com habeas corpus ou prisão domiciliar, ou mesmo preso. O estrago que vai ser, o estrago que vai ser, pra essa direita tosca que o Brasil tem. É muita coisa. É muita pressão. Só um pouquinho, galera. Deixa eu acender uma luz aqui, vê se dá uma melhoradinha. É muita pressão. É muita pressão. A direita não aguenta pressão. A direita não aguenta. E o Lula, podendo falar, tendo acesso aos meios de comunicação, todo mundo vai querer entrevistar o Lula. Resalva a ferro. Lula livre, Lula inocente. Pessoal, fala de onde vocês são, só pra eu comentar aqui também. Então, o Lula solto, ou podendo falar com a imprensa da prisão, vai ser um desespero, porque o Lula tem a capacidade de articular essa oposição, que parece-me que anda meio dispersa, meio atordoada ainda. O Lula solto vai ser um espetáculo. Eu tô até com dó. Tô até com dó. Ah, mentira. Não tô com dó, não. Quero que se exploda. Sueli Antônia Gonçalves. Eu estou cansado. O que eu quero é ação. Não podemos aceitar que fiquem em uma prisão. Então, Sueli, mas qual ação? Qual ação? Você tem alguma sugestão? Porque todas as ações estão sendo feitas. Todas as ações. Se você olhar pra institucionalidade, vamos falar PT. Tá sendo feito. Vamos falar das centrais. Tá sendo feito. Vamos falar dos movimentos sociais. Tá sendo feito. Esta ação que você sugere é radicalização? É isso? Se for isso, infelizmente, eu não acredito que a gente tenha este cenário. Sem antes uma cacetada muito forte. Denise Citrangulo. Desculpa se eu pronunciei errado. Ou Citrangulo ou Citrangulo. Boa tarde e bem-vinda. Então, Sueli, eu não acredito na radicalização. Porque nós já passamos por tantos perrengues depois do golpe. Em nenhum deles a sociedade acordou. Em nenhum deles. Reforma trabalhista e uma série de arbitrariedades cometidas. Em nenhum deles as ruas ficaram repletas de pessoas dispostas a arriscar qualquer coisa que seja em nome de um objetivo. Isso, é o que a gente acredita. Mas, então, se a gente for ver, se a gente for olhar por esse prisma do que estão fazendo, do que nós mesmos, cada um de nós estamos fazendo, a gente percebe que tem pequenas vitórias. Pequenas, é verdade. Mas temos. O fato, por exemplo, de Lula não sair do noticiário nesses oito meses, é por quê? Porque nós esperinhamos. Porque nós fizemos um trabalho de militância muito intenso. Não dá para negar isso. Porque se a gente nega essas pequenas vitórias, eu repito, pequenas mesmo, a gente nega a nossa própria força e a nossa capacidade de interagir com a história, né? Nossa capacidade de ser agente, protagonista da nossa própria história. Então, se a gente manteve, tanto pela força que o Lula tem, como pela nossa própria capacidade de resistir o Lula no noticiário, isso tem que ser considerado. A possibilidade, mesmo que simples, mesmo que reduzidíssima, dele ser solto hoje, essa possibilidade foi construída pela nossa luta. Não foi construída por ninguém mais, além de nós mesmos. A nossa extrema capacidade de sacrifício, haja vista... Detesto essa expressão, gente. Haja vista. Nossa, é coisa de vereador. Sabe aqueles vereador que mal sabe escrever o nome, mas que se elege porque é popular? Não gosto. Mas, enfim, já falei, né? Não vou falar mais. Prometo. Só observando a grande quantidade de pessoas que estão lá na vigília Lula livre. Desde o primeiro dia, dia 7 de abril, até agora, não arredaram o pé. Algumas estão sem voltar pra casa, desde aquele período. Sofrendo tudo que sofreram, o que já sofreram aqui, porventura, só sofrerão ainda se Lula continuar por lá. Porque se Lula continuar por lá, aquelas pessoas e outras pessoas, porque também há um rodízio, vão continuar lá, pelo tempo que for necessário. Então, é em nome desses guerreiros e guerreiras que a gente precisa dar crédito a essas pequenas vitórias, né? A possibilidade de Lula ser solto, aquele mandato de soltura do Favreto, lá no mês de julho, se eu não me engano, que foi um estardalhaço no judiciário, fez gente até voltar das férias pra poder impedir que o Lula fosse solto. Por quê? Porque pressão, pressão de baixo pra cima, pressão muito bem feita em todo o país. A Vigília Lula livre é um símbolo, é lógico, é um símbolo da luta, é o bastião da resistência. Numa capital de um estado muito conservador, uma capital igualmente conservadora, a Vigília se mantém, permanece forte. Eu acompanho todo o movimento, sempre estou na rua, mas preciso articular mais forças. Não, e você não está errada. Sabe por que, Sueli, você não está errada? Porque a gente acompanha e a gente está isolado, muitas vezes. Mesmo acompanhando, a gente está isolado, e esse isolamento dá essa impressão de que não se tem feito nada. Hoje, por exemplo, desculpa, não se tem feito nada, não, não é bem essa palavra, esse termo que eu quis usar. De que as coisas não estão sendo articuladas, mas estão sim, estão sim. Por exemplo, hoje, foi chamado o ato em Curitiba, foi chamado o ato em Brasília, foi chamado, foi feita uma mobilização virtual importante para ouvir a fala da Gleisi Hoffmann nos BRICS. Então, tudo isso, tudo isso contribui. Não sei se é o ideal, de repente tem mais coisa para ser feita. Por exemplo, você sabe que em todas as cidades onde tem os comitês, onde tem o partido organizado, o partido dos trabalhadores, tem instrução para se montar os comitês, os comitês de lula livre. Então, está tendo articulação. Agora, é lógico, tem cidade que os PT's não existem, que o partido não existe, que são só legendeiros. Mas, enfim, a deliberação foi tirada e não dá para você capilarizar uma instrução desse tamanho em uma cidade pequena. Eu penso que daqui para frente, quem vai ter que pegar esse touro à unha são as pessoas. Quer ver? Vou dar um exemplo. As pessoas comuns que não são sindicalizadas. Vou dar um exemplo aqui na minha cidade. O PT existe, é um PT atuante, um partido bem atuante. Porém, foi feita uma campanha de outdoor aqui, aqui na minha cidade. Botaram cinco outdoors. E aí, eu fui verificar quem é que tinha mandado pôr os outdoors. Descobri para mim, a grata surpresa, que não tinha sido uma organização do PT. Foi uma organização autônoma de defensores de lula livre autônomos. Aí fizeram, montaram um grupo, fizeram vaquinha. Nenhum deles era sindicalizado ao PT, é, filiado ao PT. Então, pessoas comuns que vão ter que entender o momento e se articular. Mas tudo isso tende a melhorar com o lula ou solto, ou em prisão domiciliar, ou de habeas corpus, ou podendo falar com a imprensa. O lula podendo falar com a imprensa já vai ser uma bomba atômica na situação. Após o Bolsonaro tomar posse e o lula podendo se articular, vai ser uma bomba atômica. A oposição vem com muita, muita, muita força. Deixa eu ler aqui, de novo, o que a Sueli comentou. Concordo com você, que há todo um movimento em prol da libertação de lula, seja o Partido dos Trabalhadores, o Partido de Esquerda, os movimentos sociais. Mas talvez seja pelo descrédito da justiça. Importante isso. Deixa eu abrir aqui para eu poder ler o restante. Desanimado. Estou percebendo, Sueli, que você está desanimada. E você, na minha avaliação, tem razão de estar desanimada. Afinal de contas, a gente tem tomado na cabeça, nos últimos quatro anos, pelo menos, das marchas de junho de 2013 para cá, a gente tem tomado muita pancada. Muita pancada. A justiça tem dado mostras incansáveis de parcialidade, de vício. A justiça tem se omitido em debates importantíssimos. E isso gera esse clima na militância, muitas vezes, de desânimo, de não acreditar. Mas só que o desânimo, e pelo menos eu falo por mim, o meu desânimo, ele acaba me impelindo à luta. Eu acredito que com você também. A gente acaba se impelindo à luta, esse desânimo, esse descrédito. E outra coisa importante, que eu já falei e vou repetir aqui. Olha, galera, louça. Enquanto lava a louça, vamos bater um papo, trocando uma ideia. Pode comentar, gente. Quem, o que vocês comentarem, nós vamos ler tudo. Enquanto eu lavo a louça, a gente vai conversando muito tranquilamente sobre essa situação. Mas, enfim, eu prefiro acreditar na força da nossa resistência. Porque com um judiciário desse, que você bem disse, totalmente desacreditado, um judiciário que vai para a Espanha, um representante do judiciário, que agora é super-ministro da justiça, e fala, e fala que o Haddad representava muito mais perigo à democracia do que o Bolsonaro. Vocês acreditam que o Moro falou isso na Espanha, no encontro de representantes da direita europeia? Ele falou, ele falou. Então, esse judiciário que está cuidando dos interesses do povo brasileiro, na pessoa do presidente Lula. Presidente, companheira, o nosso ano será muito maior nesses próximos anos. Lula livre será uma pedra no sapato desses golpistas. Então, é isso aí. É isso aí. O Lula, podendo falar, e se ele for solto mesmo na domiciliar, tem várias vantagens. Para nós, porque nos dá um fôlego para a luta, a gente vai poder respirar um pouco. E vai ver a família, vai estar em contato com os netos, deve estar com saudade do dia a dia com os netos. Vai poder deitar no sofá, descansar, assistir aquele futebol, tomar aquela caipirinha que nós sabemos que ele gosta. Então, tem muitas vantagens, mas a principal é no canto político. Liderar essa oposição no canto político é simplesmente fantástico. Retomar esse protagonismo que é só dele. É só dele, ninguém vai conseguir. Nós vamos ficar órfãos de Lula enquanto ele não for solto. Moro Crápula. É isso aí, é o que ele é. É o que ele é. Um juiz vendido. Um juiz que prendeu o Lula de encomenda, porque ele queria um cargo. Ele queria um cargo. Nessilda Santana. Bem-vinda, Nessilda. Seja bem-vinda na nossa live. Pode curtir, pode compartilhar. Você está concorrendo junto com os demais assistidores a um salto de bungee jumping de qualquer viaduto aí da sua cidade. Seissa Galindo. Bem-vindo, Seissa. Você também está concorrendo aí. Pessoal, então assim, a partir da posse, nós vamos ter um outro quadro. Um outro quadro. Porque, por enquanto, a gente está trabalhando apenas com hipóteses, né? Apenas com as hipóteses de como será o governo, o futuro governo. Ontem, na live da noite, se eu não me engano, eu apresentei um organograma publicado originalmente. Luiz Costa. Bem-vindo, Luiz. Céssia Silva. Bem-vinda, Céssia. Eu apresentei um cronograma. Foi originalmente publicado pelo blog de direita. De direita pra caramba! O Antagonista. Onde apresentava todos os cargos do governo Bolsonaro. E aí, eu, rapidinho, Eduardo Rocha, boa tarde, kkkk. É, uma risadinha, legal. Eu coloquei lá, Soelentão, na verdade é triste ver um dos melhores presidentes do Brasil estar em uma prisão. Um dos melhores, eu até corrigiria essa frase, Soeli. O melhor. Aliás, o único que fez tudo o que foi feito pela classe trabalhadora e pelos mais pobres até agora. Então, mas enfim. Maurício e Ariane, todos por Lula Livre. Então, eu apresentei lá um organograma que eu peguei do blog de direita, aproveitei e fui localizar os militares do governo. Em qual secretaria vai estar cada um. Nós vamos ter dez militares no poder. Dez militares. É o que nos espera pro ano que vem. Dez. E quatro deles no primeiro escalão, juntinho, coladinho com o presidente. O presidente é militar e mais quatro pra dar suporte. Os outros cinco espalhados pelos ministérios. Nem na ditadura militar teve tanto, teve tanto militar no governo. Olha isso. Maurício, Ariane, Deus estará conosco, Eduardo Rocha, professor foda. Eu não tô lembrado de você, Eduardo Rocha. Nem no tempo dos militares teve tanto militar no poder. Então, é esse governo que nos espera. E contra um governo antidemocrático, que já tem apresentado sinais claros de antidemocracia, nós precisamos ter o nosso líder de volta. Nós precisamos ter o nosso líder de volta. Nós precisamos ter uma liderança carismática como o Lula é, como só ele é, pra nos guiar. Não tem outra palavra, outro termo pra nos guiar, pra nos dar aquela palavra que só ele sabe dar. De incentivo, de estímulo e, ao mesmo tempo, dar exemplo de garra. Porque o que o Lula tem suportado nesses dias de prisão não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Suzana Maidana. Bem-vindo, Suzana. Então, gente, a oposição liderada por Lula ano que vem vai fortalecer todo mundo. Todo mundo. Vai fortalecer todo mundo. Todo mundo vai se sentir mais forte. Todo mundo vai deixar o desânimo pra trás. Todo mundo vai articular e argumentar com mais fundamentação e com mais convicção, com a certeza de que tá fazendo a coisa certa. Já temos. Teremos mais. Porque Lula estará solto. Isso é que a direita não suporta. E é isso que o Bolsonaro e comparsas querem evitar. É isso que os caras querem evitar. É óbvio. É óbvio. Quando a gente fica desanimado por conta do judiciário que a gente tem, a gente pensa automaticamente no Sérgio Moro. Não tem como não pensar no Sérgio Moro. A criatura que se sujeita, né? Um juiz de direito. Tá certo que é um rélis, juizinho de piso, né? Como dizem no juridiquês, juiz de piso. De uma província sem importância, de um estado que não fede nem cheira pra União, historicamente nunca fedeu nem cheirou, né? Os paranaenses aí tentaram, né? Tentaram construir a história do Paraná com algum heroísmo. Não dá. As histórias regionais, as histórias contadas a partir do ponto de vista do povo são muito mais interessantes do que as histórias oficiais que o tal do paranismo tentou contar e não colou, né? Aqui a gente tem o contestado, que essa sim é uma boa história do Paraná. Essa sim vai para os livros. Agora, tentaram fazer do Paraná algo que ele não é. E aí, precisava ter um herói. Ai, vamos ter um herói do Paraná. E o herói do Paraná vai ser quem? Aquele que melhor se adequar ao nosso projeto. Qual projeto? O projeto da elite. Como que o projeto da elite... Qual a sua percepção dessa conjuntura política para 2019? Hum, boa pergunta, Sueli. Vamos... Eu vou estopar o meu raciocínio. Vou concluir o meu raciocínio sobre o Sérgio Moro. E aí, depois, eu tento fazer um desenho dessa sua pergunta. Então, quem é melhor para botar em prática? O que fazer para botar em prática o projeto dessa elite usurpadora de direitos da classe trabalhadora? Que no momento de convulsão do capital, precisa arrancar o couro das costas da classe trabalhadora. Nossa, Heleno. Aí você... Aí você... Você foi fundo, hein? Pior possível. Desemprego, fome e retrocesso. Nossa! Então, assim... O cenário, do ponto de vista, é desmonte. Primeiro é desmonte. Eles não vão vender todas as estatais. Não vão tentar vender todas as estatais, porque não é tão simples assim. O próprio Bolsonaro tem alguma restrição com relação a vender as estatais. Não acredito que ele vai dar carta branca para o... Para o Paulo Guedes. Mas a tendência é o mesmo que foi feito no governo do Fernando Henrique Cardoso, primeiro mandato. Vai ser esse desmonte do Estado brasileiro, do patrimônio brasileiro, que vai bancar um sucesso econômico por um certo período. Mas o sucesso econômico também para quem, né? Vamos deixar bem claro. Não é para todo mundo. É o sucesso econômico dentro da lógica do Delfim. Vocês lembram do Delfim, quando ele falava precisamos fazer o bolo crescer para depois dividir? Essa era a fala do Delfim Neto lá na década de 80. Então, o que Lula fez? Lula fez o contrário. Vamos dividir o bolo, porque o bolo estando dividido, todo mundo come e aí a economia cresce. Essa é a lógica. A diferença principal das políticas econômicas do Fernando Henrique Cardoso e do Lula. Então, eu acredito que vai garantir. Esse sucateamento, a venda, a privatização de algumas empresas públicas vai garantir esse crescimento. Esse crescimento para os grandes. Maurício Ariane, Lula será solto hoje. Eu acredito. Eu também acredito. Agora, a minha preocupação maior não é no campo econômico. Eu estou pensando no campo cultural. Estou pensando no campo subjetivo. Esse me preocupa. Porque esse vai impactar por muito tempo nas futuras gerações. Nós, dessa geração de transição, do final da ditadura, Eu nasci no final da ditadura. Quando a ditadura acabou, eu tinha 10 anos. Eu não lembro o que é. Eu sei de ditadura por estudar. Então, a nossa geração está muito impactada com os valores culturais daquele período. E aí, o meu medo é exatamente a gente ter um cenário de uma democracia, de uma repressão invernizada de democracia, onde as leis são usadas sempre contra o cidadão. A gente está vendo aí, por exemplo, antes do Bolsonaro assumir um movimento a favor da escola sem partido, imenso, imenso, um macartismo que muitos de nós julgava enterrado há muito tempo. Na verdade, não é nem macartismo. O golpe do Luiz Napoleão Bonaparte, em 1848, descrito brilhantemente pelo Karl Marx no 18 Brumário, já falava desse medo, desse medo que a classe média, que a classe média alta e a burguesia sente de um monstro que é utópico, que é uma quimera. Ah, e o comunismo, 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 comunismo. E é esse medo subjetivo plantado convenientemente pelas nossas mídias nos últimos 30 anos que vai fazer com que a gente tenha um retrocesso de ordem cultural muito, muito extenso. Muito extenso. Imagina se o professor... Vamos pensar só nesse campo. Se o professor na sala de aula tiver que falar... Vou dar um exemplo bem básico. Se o professor na sala de aula tiver que dizer movimento militar ao invés de ditadura militar. Olha, agora nós vamos estudar... Abri o livro aí no capítulo tal. Nós vamos estudar agora o movimento militar. Imagina a cena? Eu não consigo imaginar a cena. Eu não consigo imaginar a minha filha de 9 anos indo para a escola para escutar uma besteira desse tamanho. E ela vai se formar... Essas crianças que vão entrar no Ensino Fundamental 2, elas vão se formar com esse tipo de verdade. Porque, segundo o próprio Bozo, eu já disse, ele vai interferir fortemente na elaboração desses livros. E aí? Minha filha cresce, os nossos filhos crescem, vendo esta versão da história. Essa partidarização. Porque, como todo mundo deve saber, não existe escola sem partido. Ou é um partido, ou é outro. É assim que funciona. Se eu não falo que é ditadura militar, falo que é movimento militar, eu estou defendendo uma outra versão da história. Eu estou tomando partido de uma outra versão da história. Deixa eu ver o comentário aqui da Nessilda. Eu sou do Paraná, mas sou petista, votei no Haddad, professora sozinho. Então, pessoal, na minha humilde avaliação, o maior perigo está nesse campo. O desrespeito aos direitos coletivos e individuais das pessoas. Tem muita coisa que o presidente eleito vai querer fazer que ele vai ter que, por exemplo, fazer o bom e velho, o bom, nem tão bom assim, presidencialismo de coalizão. Ou ele faz concessão ou ele faz concessão ou ele não vai governar. Não vai governar. Não adianta ele achar que ele é o cara, que ele é autônomo, que ele pode fazer reunião com bancada temática. Ele não precisa de partidos. Ele não vai fazer reunião com partido porque ele não vai fazer concessão. vai fazer para ele poder governar. As bancadas temáticas funcionam até um limite. Mas a gente sabe como é que funciona o sistema parlamentar brasileiro. Então, assim, vai ter coisa que ele não vai conseguir sem romper. Vamos falar de Petrobras, por exemplo. Privatização total da Petrobras. Ele não vai conseguir privatizar a Petrobras pela via parlamentar. Não acredito. Por mais golpistas que aqueles caras sejam. Ele não vai conseguir. Reforma da Previdência. Também é um tema difícil de avançar. Bem difícil de avançar. Então, ou seja, ou ele vai fazer o jogo da coalizão. E aí vai ficar fácil para nós, fácil para o Lula liderar essa oposição. Porque nós vamos ter uma vidraça enorme para atacar pedra. Enorme para atacar pedra. Ou ele vai romper com a instituição. Ou ele vai romper. Ou ele vai... Ah, vocês não querem votar? Não querem aprovar o que eu estou pedindo? Então, eu vou meter o tanque na rua. Vamos fechar o congresso. Há chance de ele fazer isso? Eu acho que bem reduzidas. Mas há. Há chance de haver repressão? Há funcionários públicos. Há professores da rede pública estadual. Há redes federais. Há o ensino superior. Sim. Há risco. Agora, eu acho bem difícil. Acho bem difícil. Acho bem difícil de acontecer. Pelo menos diretamente, tá? Diretamente. Estou dizendo isso porque pode tudo acontecer na forma da lei. Como o próprio Lula. O Lula não está preso na forma da lei? Para esses babacas do judiciário? O Lula está preso. Não tem uma prova. É fato indeterminado que mantém o Lula preso. Todos os juristas que eu li sobre esse assunto afirmam que a sentença é frágil como um fio de teia de aranha. Ou uma folhinha de cebola. Então, na forma da lei. Quer ver outro exemplo? A Dilma não foi empichada do poder na forma da lei? Não foi golpeada na forma da lei? Foi. Eles deram um jeito. Deram um jeito de fazer uma presidente sem crime. Sem crime de responsabilidade. Perdeu o mandato dentro da forma da lei. Essa foi a grande sacada. Então, esse é o meu grande medo. A gente viver numa democracia, numa ditadura, achando que é democracia. viver numa gaiola, achando que aquele é o universo, todo o universo. Isso me preocupa. Mas é isso, galera. Assim, voltando ao tema principal. Lula vai falar. Estamos aí aguardando a qualquer momento alguma resposta. O Toffoli vai ter que se manifestar. E aí nós vamos ver o que o nosso bom velhinho tem para dizer para a gente. O que que ele tem na cabeça. Quais são os planos para os próximos capítulos dessa árdua luta que a gente está enfrentando. Galera, eu acho que eu já estendi-me bastante nessa live. A louça já está quase terminada. Falta só esta pecinha aqui. Que é um pegador. E eu já terminei. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado aí pela participação. Quem mandou comentário, quem mandou salve, quem mandou bom dia, quem... Enfim. Espero nas próximas contar com os comentários de vocês para a gente fazer esse bate-volta. Acho que isso que é o mais legal. A gente não fazer monólogo aqui, sabe? A gente debater com eco. Você debate com eco. Você fala alguma coisa, alguém não concorda, alguém discorda, alguém tem uma outra opinião. E aí a gente vai nessa toada. Creio que as mídias sociais podem contribuir para esse aprendizado. Onde a verdade é líquida. Uma verdade líquida, uma verdade que a minha verdade pode não se aplicar aos demais que estão assistindo. E aí a gente vai aprendendo, né? Aprendendo, afinando, sintonizando as ferramentas. Com cada comentário, com cada intervenção de cada um, a gente vai... E o mais legal, para além da gente ensinar e aprender, no processo dialético... Obrigado, Sueli. No processo dialético, de aprendizagem, a gente forma uma grande teia de proximidade, né? Proximidade e de afinidade. De afinidade, o que é legal também. O que é muito legal. Porque se a gente for... Se a gente for para a grande mídia, nós estamos ferrados. Precisamos ter outras leituras e outras interpretações da mídia. Até quando eu entrei nesse coletivo aqui da inteligência em cima da mídia, eu achei um pouco prepotente, um pouco arrogante o... O nome da página. Mas depois, conversando com o criador, eu entendi a proposta. Que qualquer interpretação para aquilo que a grande mídia coloca é possível. Qualquer interpretação é possível. Nós não precisamos ficar bitolados à interpretação única do jornalista que escreveu a matéria e da força que o editorial tem sobre esses jornalistas. Então, a gente tem, nos últimos dias, apresentado algumas manchetes de algumas mídias que a gente precisa rir do lixo que é. Agora mesmo, daqui a pouco eu já vou olhar lá para ver qual é a narrativa que a grande mídia está dando dessa notícia do Lula poder falar. Qual é a narrativa? Qual é a versão? O que interessa para a grande mídia, esse fato, uma coisa é certa. Vende muito. Lula falando, vende demais. Isso não tem outra... Agora, eles vão olhar esse lado da justiça? Não, não vão olhar. Então, eles vão fazer sensacionalismo para os seus leitores, que são de direita, que são conservadores, que são pseudo-ripe, pseudo-burgueses. Mas, enfim, daqui mais à noitezinha, por volta de oito horas... Não, hoje é um pouquinho mais tarde, porque eu tenho corrida à noite. Estou treinando para uma prova, 120 quilômetros... 130 quilômetros. E eu tenho treino às oito horas, não posso faltar, senão no dia da corrida eu não vou aguentar. Então, um pouquinho mais tarde, talvez umas nove, um pouquinho, eu vou fazer boa noite para encerrar a noite do dia 4, com honras... ... ... ... ... Já deu o meu tempo. Valeu, obrigado por tudo, saudações aí ao Vigília, e boa tarde, presidente Lula. Obrigado, presidente Lula.